Boa, Martinho! Boa, Martinho! Boa, Martinho! Boa, Martinho! Guerreiro! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Todo mundo me conhece? Mas eu vou me apresentar. Quem quiser saber bem, não precisa perguntar. Sua Martinho, nada dia, A parte dele devagar Quiser falar, não Não precisa procurar Vão onde diga a samba Que o Deus está por lá Quem é do mar não enjoa Não enjoa O mar que vem é garoa O mar que vem é garoa O homem que o homem não chora Não não chora Quando a mulher tem embora Não há embora Quando a mulher tem que ir Beleza E quando a mulher tem que ir Vai com Deus, vai Vai com Deus, vai Vai com Deus, vai Mas lá fora não seria lugar Aí a pessoa resolve voltar Voltou Para consolar quem estava chorando E canta Não chora Não chora Meu amor Não chora Não chora Porque seu amor Não vai embora Não chora, neném Não chora Meu amor Não chora Não chora Porque seu amor Não vai embora Aplausos